A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. Meus amigos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. Falamos aqui da Porteira do Rio Grande, o nosso querido e abençoado Alpestre, que é do Alpestre Auxuí. E estamos tendo hoje o prazer, nesta reinauguração, entre aspas, ainda de uma maneira muito tímida, da nova sede da UAPAS, Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade, e também da sede do Projeto Piazitos Internacional. Além de ser a sede, é claro, do programa Eu Sou do Sul. E por que não dizer em nosso coração da sede do Cicrede Alto Uruguai, que nós temos essa parceria desde o princípio, e para mim me emociona quando a gente fala do Cicrede. Por isso, hoje está aqui a nossa presidente do Cicrede Alto Uruguai, Angelita. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho espetacular, sendo realizado um trabalho totalmente social, que realmente faz com que a gente se orgulhe de fazer parte, sim, deste projeto. Já vamos conversar com a nossa presidente. Mas eu quero, para abrir o programa aqui, se me permitas, presidente, chamar uma das canções e um dos grandes parceiros que temos em nosso programa, e que nasceu aquela ideia do projeto Piazitos. Não que nasceu a ideia do projeto, mas aquela frase que hoje inspira milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, que é a frase, no bolso de uma bombacha, não cabem drogas. Eu chamo para cantar para a gente, viu, Sampaim, a canção Compondo Caminhos. Tentei ser dono do meu universo, andei disperso só pensando em mim. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, sem espinhos. Foi ato importante tratar a família, a união de esforços deixou-me em pé. Reconquistei família, trabalho e moral e a boa amizade não mais se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Concedendo Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. A distribuição de energia com qualidade é um desafio constante na Creluz. Estar entre as melhores distribuidoras do país, conforme aponta o Índice Anel de Satisfação dos Consumidores, é resultado de muito planejamento, trabalho e da união de esforços de uma equipe preparada para superar desafios. A alta engenharia, aplicada em redes inteligentes, telecomando e nas demais operações do sistema elétrico, é uma realidade na Creluz. Porque inovação e tecnologia fazem parte de tudo o que fazemos. O desenvolvimento sustentável através de programas educacionais e socioambientais também é uma constante em nossas ações. Ligado nas escolas, creviva, água limpa, programa ligar, reforço de redes e convênios de telefonia. Com gestão inovadora e pioneira, seguimos iluminando caminhos através de ações sustentáveis, que possam servir como legado para todas as gerações. Grupo Creluz. Uma ideia que ilumina há 55 anos. Ainda mateando solito, mas com o coração cheio de alegria, por ainda estarmos vivos. Por ainda sermos suficientemente capazes de poder ajudar as pessoas. E esperamos que você faça o mesmo. Que esses nossos piazitos, que os nossos projetos, inspirem a você a ajudar as pessoas e transformar esse mundo um pouquinho melhor. E que nós possamos ser, né, presidente, um pouquinho melhor a cada dia que passa. Muito bem-vindo ao nosso programa. Falando sobre esses projetos. Porque falar do Cicred, nós ficaria aqui uma semana inteira mais ou menos sobre tudo aquilo que o Cicred tem contribuído com a nossa sociedade brasileira. Mas falar de projetos como o Cicred e Alto Uruguai realmente se faz necessário. Seja bem-vinda, presidente. Para mim é um prazer muito grande receber aqui. Desde o primeiro momento nos apoiaram. E hoje estamos felizes por mais uma vez continuarmos com esse projeto contra as drogas. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho desses projetos. Principalmente União Faz a Vida. Aguarde-se de uma forma diferente porque não temos o contato, mas temos as nossas plataformas. Seja bem-vinda, presidente. Muito obrigada, Martinho. Um prazer estar novamente aqui. Parabéns por esses projetos maravilhosos. Parabéns por todo esse trabalho maravilhoso que você coordena e que tem, a gente sabe assim, que tem muitas pessoas enganjadas levando nessa mensagem de solidariedade, de cooperação, de cuidado com as pessoas, de investimento nos jovens, nas crianças, principalmente através da cultura e através também dessa conscientização na questão do uso de drogas. Essa questão da dependência química. E que hoje a gente sabe que é um dos grandes problemas da sociedade. Mas para nós, enquanto se crede, de sermos parceiros, é um orgulho muito grande. A gente também tem um trabalho há bastante tempo na cooperativa. São mais de 20 anos que nós trabalhamos com o programa União Faz a Vida. E hoje está presente em 12 municípios da nossa região de atuação. Como você disse, um momento desafiador agora, considerando essa questão da pandemia, esse cenário da pandemia. E que está desafiando muitos professores de como trabalhar com toda essa questão do distanciamento social. E nesse sentido nós também estamos nos reinventando. Estando muito próximo, procurando utilizar essas ferramentas digitais que estão à disposição. onde é possível estarmos assessorando na questão pedagógica os professores, a comunidade escolar. A gente tem procurado fazer, ou de forma presencial, onde é possível. Observando todas as recomendações do distanciamento social. Mas também, como eu disse, aproveitando essas ferramentas digitais. Não só com a União Faz a Vida, mas com as cooperativas escolares, com o líder jovem. Inclusive temos alguns jovens aqui também. Hoje tem Itacoara, o Sul do Sul, que vai ser o destaque, tem Planalto e assim por diante. Vão cantar pra gente aqui dentro do projeto, não é, presidente? Isso, temos aí o Davi, a Débora, a Isadora. Então são talentos que surgem também dentro dos nossos programas sociais. E que nós procuramos investir muito nisso. Porque, como eu disse, onde tem esporte, onde tem cultura, onde tem todo esse trabalho voltado às crianças, adolescentes ou jovens, com certeza a gente está plantando um mundo melhor. Então, pra nós, esse ano, mesmo com a pandemia, como eu disse, nós estamos nos reinventando e procurando estar juntamente com parceiros como você, como o seu programa, também levando essa mensagem e procurando desenvolver atividades, mesmo, como eu disse, num cenário de pandemia, mas seguindo à frente com os nossos projetos. É certo, presidente. Só pra lembrar aqui, pra finalizar, as pessoas podem, tem acesso a todas essas informações, mas se tiverem alguma dúvida, que procurem a unidade de atendimento, nossos parceiros, nossos colaboradores, de cada agência do Cicredo e do Uruguai. É isso, presidente? Com certeza. A gente deixa o convite para as pessoas que estiverem nos acompanhando, para que acessem as mídias sociais da cooperativa, o nosso Facebook, Instagram, YouTube, o site da cooperativa. Nós temos ali toda, demonstrando toda a estruturação do trabalho que a gente realiza. E também a gente deixa o convite para visitar as nossas agências, conversar com os nossos gerentes, os nossos colaboradores, se inscreverem, quem quiser participar. A gente tem aberto, assim, para todos que quiserem participar, porque são realmente momentos bem importantes, assim, que vêm contribuir muito. E de forma, eu diria assim, gratuita. O Cicredo não tem nenhum custo para participar. E hoje, como a gente está trabalhando na questão digital, é muito fácil. Os nossos horários são horários, geralmente, para jovens e mulheres, que a gente também tem o Cicredo e mulher. A gente trabalha à noite, então, também fica um conforto nessa questão da disponibilidade de horários, né? Para quem trabalha também, tem outras atividades durante o dia para poder participar. Então, muito obrigada, Martinha, pela oportunidade de estar aqui, participando nesse momento tão bonito. E, ao mesmo tempo, também compartilhando um pouco do que a cooperativa vem fazendo, do que a gente se propõe, nesse grande propósito aí, né, da gente investir em pessoas, deixando pessoas muito melhores para esse mundo, né? Com certeza. Só para lembrar que o Cicredo, ele é tão bom que, além de não cobrar, ele divide o que ganha, né, presidente? É isso. Obrigado por tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, Martinho. Um prazer estar aqui de novo. É certo. Eu tive a oportunidade e o prazer de conversar com a nossa presidente, Cicredo e Uruguai, Dona Angelita. E eu quero chamar aqui o Elton Saldanha, né, meu grande amigo, que inspirou, inclusive, quando nós começamos o programa O Sou do Sul, que vai completar 10 anos, a Guardia 1º de Julio. E eu falei para ele, tipo, Elton, tu tem a música O Sou do Sul, né, Tico? Tem um problema eu criar o programa O Sou do Sul, já que o Sou do Sul? Mas, homem, velho, fique à vontade. E assim se fez. Então, em homenagem também à nova reestruturação do nosso estúdio aqui, eu conclamo para vir para o palco Elton Saldanha. Música Parceiro veio, sou franco e te digo Se tiver peleia, conta comigo Lá no meu rancho, tu tens um abrigo Irmão das Cruzadas, lá do tempo antigo Eu tô pra parada, por qualquer motivo Parceiro de festa, também pro perigo Arrastando esporas de aço batido Temos sempre pronto pra uma falta em vida O ajojo que nos une Nesse ritual primitivo Nessa cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Se faltar um troco, aqui te consigo Um facão, três listras e um quarto de chibô Um abraço justo e um aperitivo Cavalo encilhado pra bater estrigo Sei que desse jeito Semo parecido É no mano a mano No mesmo efetivo E no tempo feio Seguimos unidos Te guardo um abraço Com Deus te bendigo O ajojo que nos une Nesse ritual primitivo Nessa cantiga da vida Nessa cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor para os amigos 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 Ainda mais aqueles do tempo antigo Gente, eu vou pedir licença para vocês E vou ler aqui no meu telefone O que são tantas vantagens que não dá para decorar Veja bem Maior crescimento de domicílios em Santa Catarina 6,44% ao ano Seis vezes maior que a média nacional Valorização de mais de 15% ao ano Projeção para 2018 Fonte, revista, exame Quinto maior mercado imobiliário do Brasil Terceiro destino mais procurado de Santa Catarina São 8 km de praia A 15 km de Balneário Camboriú E a 70 km de Florianópolis Sabe de onde eu estou falando? Itapema Faça um bom negócio Se você procurar Santana Construtora Que é minha parceira lá Do qual eu também já sou cliente Você vai com certeza fazer um bom negócio Te recomendo Vamos lá, dá uma olhada, vamos Eu quero viver a vida Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul O homem do campo fez da faca uma ferramenta de trabalho no dia a dia Ela tem a alma do seu dono Uma joia ostentada pelo homem Que com orgulho conta sua história E foi pensando assim Que a SG desenhou uma faca para a lida No calor do fogo é feita de forma artesanal A cada martelada ou aço em sua forma bruta É moldado em arte Seguindo as técnicas deixadas de geração para geração Em uma oficina centenária Uma peça feita a capricho Que é submetida aos mais rigorosos testes de qualidade Honrando a essência do homem do campo E a marca de sua história É assim que a SG entrega uma faca com garantia vitalícia Uma peça de exceção Alinhando rusticidade com beleza Feita para ter um corte firme e preciso Garantindo sucesso também no churrasco Compre já a sua Acesse Sgfacas.com.br Sgfacas A sua faca para a lida Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Continuar Continuar A evoluir Crescer E inovar Deixando nossa essência sempre nos guiar Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Gerais Operando sempre juntos Faremos muito mais 40 anos chicrede Audurubai 40 anos compare No gosto de uma borracha Não perde fogas Lembramos que você Acabou de acompanhar o clipe E nós queremos parabenizar Esse crédito de 40 anos de história Presidente, alegria muito grande Nosso coração poder compartilhar Desse momento tão especial 40 anos não é 40 dias Imagina quanta história Falando em história, o Michel também Está mostrando um pouquinho do nosso mini-museu Que nós temos aqui Lembramos sempre que um povo sem história É um povo sem vida Através não só dos objetos Mas de uma forma também de valorizar o ser humano Aquele vô, aquela vó Pergunte como era a vida antigamente Sinta esse valor Que essa pessoa vai ter em seu coração Essa valorização acima de tudo Mais uma vez agradecer A nossa presidente Angelita Que está aqui E hoje nós vamos trazer um menino De Itacoaro Sul do Sul É esse, presidente? Isso, é o Davi O Davi Tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa, Davi Tudo bem Prazer é meu Tá certo Como é que é o teu nome Completinho e o município? Meu nome é Davi Eu sou o Pato Esponquiado E sou de origem lá de Itacoaro Sul do Sul Tá certo E como é que se diz o nosso projeto? No bolso de uma bombacha Não cabem drogas E você vai cantar o que pra nós aqui? A música Céu, Sol, Sul Desse jeito Encerrando o programa No quadro Piazitos Internacional agora Gentil oferecimento do Se Criar de Gente que Coopera Cresce Um beijo do fundo do meu coração Fiquem com Deus E até domingo que vem Vamos lá, meu guri Eu quero andar nas coxilhas Sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos contando as belezas Desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, Sol, Sul Terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, Sol, Sul Terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar Eu quero me banhar nas fontes de olhar Horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, Sol, Sul Terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, Sol, Sul Terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor